Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que esteja tudo na mais perfeita harmonia, na maior paz, muita saúde, muita alegria para você. E mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosevânia, sou professora de Geografia, eu trabalho na Escola Municipal João Marinho Falcão, e hoje estou aqui para dar mais essa aula maravilhosa para o sexto ano. É a nossa aula 24, nós já estudamos muitas coisas legais, e hoje vamos ter a oportunidade de estudar mais um aspectozinho. Então, qual será esse tema de hoje? O que será que a gente vai estudar? O que será que essa aula traz para a gente? Quais são as contribuições que nós vamos ter com ela? Qual será o tema? Já pensaram aí um pouquinho? Ah, vamos falar sobre os principais problemas urbanos. Tentaram adivinhar? Bom, mas o que são problemas urbanos? A gente já sabe que urbano se refere às cidades, tudo que está ali no espaço da cidade, e a gente já falou muitas coisas sobre as cidades, sobre pontos turísticos, aspectos culturais, e agora, infelizmente, nós vamos falar sobre algumas coisinhas chatas, que são os problemas urbanos. Nós não vamos falar de todos, né? Nós vamos falar de alguns desses problemas. E aí, vamos lá. Sejam bem-vindos, então. Vamos? Nas grandes cidades, são comuns problemas como violência, crescimento desordenado, inchaço das cidades, moradias em lugares inadequados, hospitais superlotados, transportes coletivos insuficientes, os diversos tipos de poluição, né? Seja ela visual, sonora, atmosférica, a produção de lixo, a educação de baixa qualidade, desigualdade social, entre outros. Então, o que a gente percebe com isso? A cidade, ela tem muitos problemas, sim, gente, e precisa de todo um coletivo, porque não é só o prefeito, não é só os vereadores, tem que ter também a população atuando aí. Claro que alguns desses problemas fogem da alçada da população, uns são específicos que o governo aqui vai poder resolver, outros em conjunto, a sociedade, né? ali para resolver aquele problema, mas uma coisa é certa, o trabalho coletivo faz toda a diferença quando se vive na cidade. Por exemplo, algumas ações, assim, pequenas, como não ficar jogando lixo em qualquer lugar, e que se tornam, digamos assim, efeitos grandiosos para o espaço onde a gente vive, né? Tem uma série de coisas referentes, assim, a esses problemas ambientais que a gente não tem como resolver assim tão facilmente. Mas algumas coisinhas simples desse tipo, que ajuda muito, inclusive evitando, né, essa questão de proliferação de doenças, é a questão do lixo, para a gente não descartar em qualquer lugar. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, porque tem os locais específicos, ainda tem o lixo doméstico, que a gente também, né, tem os locais. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante. Então, só para você ter um panorama geral dos assuntos que nós vamos falar na aula de hoje, né? Bom, dentre todos os problemas, vamos começar falando, né, sobre esse principal, que é o problema da falta de moradia, né? A gente sabe que a população cresceu muito. Esse processo de saída da população do campo para vir morar nas cidades, né, procurando mais oportunidades de emprego, alguns vêm também procurando oportunidades de estudo. Infelizmente, a cidade, ela não cresce para comportar esse povo do mesmo jeito que chega a quantidade de pessoas aqui. Ela cresce em um ritmo e a quantidade de habitantes que vêm morar nela cresce em outro bem mais acelerado. E isso daí, infelizmente, acarreta no problema que a gente está estudando aí, que é o problema da falta de moradia ou de moradias inadequadas. A gente vê nessa primeira imagem aí, né, que tem uma construção de vários, né, de várias casas, até de andares e tudo, num terreno íngreme, né? Não é um espaço muito adequado para isso. A gente vê que foi desmatada a encosta para poder construir essas casas. E nós percebemos que não tem sistema de esgoto, não tem uma estrutura direito para ser feita, né, de ruas, nem de nada. Então, esse local não é um local adequado para fazer a casa. Mas, como eu falei para vocês, as necessidades, né, de a falta de emprego, a necessidade de ter que morar, né, nessa cidade que já veio da outra, faz com que as pessoas, infelizmente, né, tenham que aceitar ou se sujeitar a esse tipo de situação por falta de opção mesmo. E aí, o que acontece? Constrói essas casas, a gente mora num país tropical, né, que chove bastante, e aí, quando chega o período das chuvas, algumas dessas casas, por falta de estrutura mesmo, elas acabam desabando, e esses deslizamentos de terra, né, que levam essas casas juntos, acabam, infelizmente, provocando a morte de muitas pessoas, além das perdas materiais que já tem. É uma situação bastante complicada, é, sei lá, de tudo, que não tem infraestrutura de esgoto, que é tudo improvisado, a água também é improvisada, a água potável, tudo é, é um pouco incipiente quando se compara com isso. A outra imagem, ela já, apesar de já estar num ambiente mais plano, e não correr o risco, né, essa do meio, né, apesar de já estar num ambiente mais plano, e não correr o risco de ter o deslizamento, como na primeira imagem, você percebe que as condições de construção das casas é bastante, digamos assim, precária, materiais improvisados que acabaram, né, servindo de paredes, não é alvenaria, né, com bloco, esse negócio como a outra, são madeirites, né, é, materiais que eles foram conseguindo para fazer as casas, e essa condição ainda fica mais precária ainda do que a outra, é como se fosse uma invasão, né, um acampamento. Esse problema de moradia é tão sério para a gente, que mesmo tendo esses programas do governo federal, né, com Minha Casa Minha Vida, ainda tem muita gente na fila precisando de um espaço para poder morar. E isso a gente só está falando dessas situações, né, de moradias precárias. Percebam na outra também a questão do esgoto ao céu aberto, o lixo, a casa ali, as crianças brincando. Então, as pessoas que vivem nessa situação, elas estão em constante contato com o perigo, com as doenças, é uma situação social, né, econômica também, e de caso de saúde, que precisa ter um olhar, né, ter uma política pública para isso, mas, como eu falei para vocês, à medida que as políticas vão vindo, que já não são muitas, elas também não conseguem atender o número de pessoas que precisam, precisa de ter um trabalho mais efetivo para poder ver esse pessoal aí. As condições realmente são bastante precárias, elas precisam de ter um olhar diferenciado. Imagine, olha esse esgoto, imagine o mau cheiro, os mosquitos, os roedores, né, os insetos, e as crianças aí brincando, percebam que estão ainda até de pés, né, no chão e aí olhando. Deve dar um desolamento danado com relação a isso, mas a gente, infelizmente, as questões de desigualdade social, né, é muito gritante no nosso país, a concentração de renda, chama atenção demais para esse tipo de coisa aí, que a gente precisa fazer algo, né, precisa mudar. Outro problema urbano que a gente observa constantemente é a violência, né, e aí a gente botou essa violência em dados, né, essa violência em dados, ela chama a atenção, antes de falar, né, dos dados, a violência é um problema constante hoje no mundo, mas nós vamos nos ater mais falando sobre o território brasileiro. A gente percebe que, hoje em dia, o cidadão, ele fica mais preso em casa, com medo de ficar na porta, com medo de sair determinados horários, com cerca elétrica, com portões fechadíssimos, né, com muros altos, a gente fica mais trancada em casa com medo dessa violência. Então, ela, além de ter a violência física, ainda também tem a violência psicológica, de você achar sempre que vai acontecer alguma coisa, e a gente cada vez mais se protegendo em casa ali, né. Então, na realidade, a gente percebe que essa violência, quando a gente bota ela em dados, um grupo de pessoas aparece mais, né. Bora observar dados do Nordeste, do Norte e Nordeste, que tem os maiores aumentos nas taxas de homicídio, né, que é quando uma pessoa mata a outra, e essa variação, você vai observando aí, né, que ela é maior nessa cor que está representada aí de vermelho, e menor na cozinha azul. Então, eu percebo que a região Norte, né, principalmente ali no Amazonas, eu tenho um número maior, que está entre 100 e 230. E aqui também, né, a questão do Maranhão, né, o Ceará, Rio Grande do Norte, Tocantins também, né, Sergipe. A gente percebe que esse cantinho aqui, né, o Nordeste, um pedaço da região Centro-Oeste, o Norte e Nordeste, um pedacinho da região Centro-Oeste, tem os números bem mais expressivos da violência, né. Aí, quando a gente vai observar esse número de homicídios, né, cresceu exatamente com quem? Com a população negra, né. Então, as pessoas negras, elas sofrem mais isso. Os não negros, né, são menos 12,2%, e os negros, né, mais 18,2%. Então, os não negros ficam em torno de 12,2% e os negros de 18%, quase 20%, né, do que está aí. As pessoas negras são vítimas de sete, bora dizer assim, a cada dez assassinatos, sete, elas são vítimas. Aí, vocês estão vendo os bonequinhos, pintadinho de vermelho, e os jovens, além, né, de serem as pessoas negras, ainda têm um outro perfil, é uma população jovem que acaba morrendo mais cedo. Aí, a gente vai observar, né, que a idade de pico da taxa de homicídio em 2005 era 25 anos, e agora, né, com dados de 2015, baixou para 21. E se a gente continuar estudando esses dados, com certeza vai ter baixado muito mais isso, né. Então, a situação bem complicadinha mesmo. Aí, a gente analisa, né, quais são as causas, né, que leva para ter esse índice tão alto de violência, né. Aí, tem o mapa da violência, e ele cita aí uma série de coisas, porque, na maioria das vezes, quando a gente fala de violência, aí todo mundo pensa logo, ah, é o tráfico de drogas, é a quantidade de assaltos, mas tem algo aí, um motivo nessa situação, que a gente não está levando em consideração quando fala da violência. E aí, essa chargezinha, chargezinha, desculpa, ela traz uma série de situações, né, como, às vezes, a gente é omisso para algumas questões, né, a educação precária, a corrupção, a exclusão, a desigualdade social, a desestruturação familiar, o desemprego, a questão do tráfico, das drogas e o preconceito. Aqui, eu não vou, né, citar, sem falar todos, mas eu vou escolher, né, alguns. A questão da educação precária, né, a maioria dos alunos, eles saem da escola, porque tem que trabalhar, aí já, adolescentezinha, ou até mesmo crianças, já entram em contato com adultos, que já têm uma cabeça, né, um pouco diferente, aí não volta para a escola, não se qualifica, depois não vai ter um emprego, né, ótimo, e é como se fosse um ciclo aí que fosse aumentando, eu vou abandonando a escola, ou eu vou repetindo na escola, e aí, consequentemente, meu, né, nível intelectual, ele vai ficando abaixo, e depois, quando eu quero entrar nesse mercado de trabalho, eu não tenho a formação que precisa. Tem a questão, né, da corrupção, que todas as verbas que vêm, infelizmente, uma parte é desviada, né, para outros fins, que não é aquele fim que está ali, seja ele a saúde, a educação, a segurança, né, infelizmente, a corrupção está no nosso país, e já é um fato histórico. Tem a questão da exclusão, que a gente sabe, que uma parte da população realmente não tem acesso à alimentação, não tem acesso à moradia, não tem acesso, às vezes, até a ter um emprego digno, que alguns ainda passam até por trabalhos similares ao escravo. Essa questão da exclusão, da gente ficar à parte das coisas, isso tem proporcionado muitas situações que geram algum tipo de violência. Outra situação são as desigualdades sociais, que estão até atreladas às outras, também elas não estão desvinculadas. Aí você chega, não tem uma casa para morar, você não tem um alimento todo dia ali na sua mesa, você não tem um cantinho para dormir, uma série de coisas, você trabalha, 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 o dinheiro não dá para pagar, o que você recebe não dá para pagar, boa parte das contas. Você percebe que os bairros mais, assim, mais de rico, vamos dizer assim, tem toda uma infraestrutura, né, de pavimentação, de segurança, de acesso à água, de acesso à luz, serviços como internet e tudo. Enquanto tem outros bairros, como a gente estava vendo, que não tem nem estrutura de bairro mesmo, é que é tudo num improviso, e a gente percebe que essas desigualdades, elas acabam também interferindo. Aí você, às vezes, até o comportamento de um olhar de quem mora num bairro mais popular, a lei já é marginal, não vai lá não, que aquele bairro é perigoso. Então, vem sendo colocado uma coisa que já está aqui no finalzinho, né, a questão do preconceito, que é isso tudo, né, que começa com a omissão, quando eu não quero enxergar que existem essas diferenças, elas acabam se cristalizando lá no preconceito, e alguns bairros, até a forma de atuação, né, dos poderes públicos em alguns bairros é totalmente diferente quando você compara o bairro do pobre, né, com o bairro do rico. Outra questão é a desestruturação familiar. Eu não tenho mais aquela figura de respeito do meu pai e da minha mãe. Eu já passo agora a viver as coisas da rua. Já tem a questão, né, da violência dentro de casa, né, a violência contra a mulher, às vezes a violência contra os filhos, a desestrutura dos palavrões, sei lá, uma série de coisas que a gente vai observando que acontecem dentro de casa, que acaba também respingando na sociedade lá fora, né, a gente precisa fortalecer essa célula mestre da sociedade que é a família, que é o pilar, que é a base de tudo, que é o nosso refúgio. Fortalecer eles em muitas famílias, se a gente levar, ligar a ideia de desestruturação familiar com a ideia de desigualdade social, o pai mais a mãe, gente, não tem emprego. E aí os filhos são obrigados a ter que ir para a rua trabalhar. Essa ordem das coisas, ela fica extremamente, né, quebrada, desestruturada. E aí a primeira coisa que acaba tendo, né, é esse contato dessas crianças na rua, como eu falei, e eles acabam saindo da escola. E aí esse ciclo, que a gente chama ciclo do subdesenvolvimento, ele começa a atuar, começa a girar aí, e infelizmente vai lá. Então a questão do desemprego, ela atua com relação a isso. Você vai procurar outras condições para poder sobreviver, porque afinal de contas tem que comer, tem que se transportar, tem que se vestir, tem que cuidar da saúde, tem uma série de coisas. e o desemprego aí já vai gerar o subemprego, já vai também gerar algumas situações, às vezes até criminosas, né, no ato de desespero, ou até mesmo vira como um ato de ganhar uma renda qualquer, agir de forma mais criminosa. Aí tem a questão do tráfico, que além de ter todo o impacto já na sociedade que ele provoca, né, o tráfico de drogas, ainda tem também a questão do controle dos espaços onde eles estão, e as pessoas perdem aquele direito, né, de ir e vir, tem toque de recolher, tem uma série de coisas. Então, as drogas, além de já estar ligada nessa questão do tráfico, que o tráfico também, ele não é só, né, de drogas, tem também tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, hoje tem tráfico de animais, tráfico de plantas, tem tráfico de tudo, tudo envolve esse negócio aí. E tem a questão, né, do, isso tudo aí, você, quando observa alguns espaços, você começa, infelizmente, a ter o preconceito. E aí, esse preconceito, ele fica mais latente, como a gente viu, né, no mapa da violência, né, no gráfico da violência anterior, ele fica mais explícito nas pessoas de pele negra, né, infelizmente, a gente acaba atribuindo, às vezes, até conceitos, vamos dizer assim, pejorativos. Outro dia, eu estava lendo uma reportagem em um desses materiais, né, que o Estado ofereceu, que dizia assim, jovem é pego com 300 quilos de maconha. E depois tinha assim, traficante é preso com 3 quilos de maconha. Quando você olhava a foto das reportagens, o jovem com 300 quilos de maconha era um jovem de pele branca. E o traficante, só com 3 quilos, um com 300, não, desculpe, 200, acho que era, um com 200 e o outro com 3 quilos. Não que o tanto, né, faça a diferença no erro, mas a gente está observando o trato da reportagem. O que estava com 3 quilos já foi taxado logo de traficante, porque a pessoa tinha pele negra. O que tinha pele branca recebeu o nome de jovem. Por que os dois não foram logo taxados de traficante? Por que os dois não foram traçados de jovem? tratados como jovem? Então, eu vou deixar isso aí para vocês pensarem um pouquinho, referente a isso. Bom, outro tema importante, que também é problema dentro das cidades, é essa falta de mobilidade urbana. A mobilidade urbana é muito essencial para que a pessoa tenha o direito de ir e vir sem maiores transtornos, sem maiores problemas. olha essa imagem aí, quantas pessoas para pegar um único transporte, gente. Imagine você de manhã já para ir trabalhar, começando o seu dia, já num estresse desse, nem chegou no trabalho ainda, já está vivendo esse estresse, de conseguir entrar no transporte. Alguns alunos, eu brinco, quando eles estão no coletivo, que eles ficam doidos para sair no final, um pouquinho antes do final da aula, que é para não enfrentar situações como essa, para pegar o transporte escolar. Eu acho que quem vive essa situação se identificou logo, olhando aí essa imagem. Então, a mobilidade urbana, ela serve para promover sistemas sustentáveis de mobilidade e acaba sendo um desafio para as cidades do novo milênio. Essa é a grande preocupação. O que eu faço para que pessoas que têm algum tipo de deficiência que seja um cadeirante ou que ande de muleta ou o que for lá, ela tenha também acesso ao sistema de transporte sem ter nenhum constrangimento. O que eu faço para quem anda de bicicleta, de skate, de patins, para que possa se locomover nessa cidade sem também nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de ter que se arriscar, vamos dizer assim, nenhum tipo de acidente, sem sofrer nenhum tipo de acidente. O que eu faço para que os carros que cada dia são mais, eles tenham condições de transitar pela cidade ou investir em transportes de massa, de qualidade, tipo ônibus, metrô, para que tenha mais espaço para as pessoas, para não precisar, a gente vê cenas como essa. Então, a expansão do metrô, da reestruturação de corredores de ônibus, a adoção de VLT, que são veículos leves, sob trilho, poderia facilitar o deslocamento diário paulistano, mas esses são dados da cidade de São Paulo, mas que a gente pode transferir para todos os cantos do Brasil, quase que praticamente. E aí entra também mais uma vez a questão, às vezes, do mau uso do dinheiro público, que às vezes essa implantação, elas demoram muito tempo, e às vezes nem acontece. Bom, aí eu botei aqui um modelinho de mobilidade urbana, o que proporciona o melhor deslocamento das pessoas em espaços urbanos, sendo essencial para a qualidade de vida. É claro que quando não se tem essas opções, o respeito ao outro no trânsito já ajuda bastante. Então, você está vendo ali um elevador, uma rampinha para o cadeirante, uma ciclovia, investindo mais na questão de bicicletas, de patinetes, a questão dos carros, que a gente sabe que sempre vai ter, os estacionamentos, que precisa para tirar um pouco das calçadas e deixar as calçadas livres para os pedestres. Então, são coisas assim imediatas que precisam ser feitas para que o trânsito ele não fique aquele problema de engarrafamento o tempo todo, não tendo tantos acidentes. Esse é, como eu falei para vocês, é o problema do milênio, resolver essa questão da mobilidade urbana. Vamos lá. Outro problema que a gente tem são os lixões. E esses lixões, embora dizer assim, no nosso país, tem uma política nacional de resíduos, de resíduos sólidos, a PNRS, que foi aprovada em 2010 e instituía pela lei 12.305 barra 10, que é referente ao ano, determinou que todos os lixões do país deverão ser fechados até 2 de agosto de 2014. Como vocês já podem perceber, isso não aconteceu, a gente não precisa nem sair da nossa cidade para saber que isso não aconteceu. Mas, será mesmo que vai acabar esses lixões? Porque a proposta é que fosse feito um trabalho de reciclagem, de boa parte dos produtos que dessem para ser reciclados, e também que fossem feitos aterros sanitários. Mas a gente percebe que a implantação do aterro sanitário é algo que é caro e que precisa de ter todo um estudo, porque pode, a depender do local, pode contaminar o solo, pode ter uma série, assim também como para montar um lixão, a gente sabe que já contamina os animais, contamina as pessoas que vão catar esse lixo lá, contamina o solo, contamina o ar, e além do mais, ainda pode provocar até acidentes por conta desses gases presos aí. então esses lixões eles têm que acabar, a gente sabe que o aumento da população também aumenta o consumo de coisas e o consumo de coisas vai gerar uma quantidade enorme de lixo, então a gente precisa ter um olhar bastante diferenciado com relação a essa questão aí dos lixões, mas é certo que a gente ainda precisa se educar, lembra que eu falei uma coisinha que a gente pode estar fazendo é a questão da reciclagem, por exemplo, hoje a gente usa muito produtos eletrônicos, e esses produtos eletrônicos eles geram uma série de resíduos e boa parte desses resíduos eles são recicláveis, gente, então tem um processinho que a gente chama de logística reversa, que é aquele que você devolve o aparelho para as lojas mesmo que você comprou ou para pontos de coletas, na qual você vai contribuir com o ambiente, porque esse aparelho ele vai voltar lá para a fábrica que vai ser reciclado, até os pinhos aqueles de plástico são reciclados, só às vezes algum pozinho das telas de TV, por exemplo, aquelas TVs de tubo, é que são rejeitos mesmo, que vira lixo, eles não têm nenhum outro tipo de utilidade, mas o restante desses aparelhos eles reutilizam tudo, e a gente chama isso de é lixo, que é o lixo eletrônico, então além desse lixo orgânico que são esses restos de alimentos todos que a gente já gera, esses lixos inorgânicos como os plásticos, as embalagens de modo geral, todos eles também, alguns passam por processo de reciclagem, e às vezes a gente descarta tudo no lixo comum, a gente poderia começar também fazendo esse tipo de seleção, de vidro, de lâmpada, de bateria, de plástico, principalmente esses eletrônicos que contaminam até às vezes as pessoas que catam o lixo, descartar ele em locais adequados para voltar para o processo de reciclagem que o planeta agradece. Bom, aí são os aterros que eu falei para vocês, é um dos modelos de aterro, esse também está sendo construído na cidade de São Paulo para que tenha o fim dos lixões, e aí vocês vão vendo que tem um espaço para dreno do gás, tem o local onde vai sendo depositado ali, aqui ele está mostrando os setores que já foram concluídos, eles estão fazendo esse aterro, aqui a questão para a saída do chorume para a estação de tratamento, e perceba que tem aqui uma camada impermeabilizada aqui embaixo, que é para esse negócio não infiltrar, porque logo nessa linha trastejada aqui está chamando atenção para o lençol freático, então ele tem uma pavimentação aqui para que esse líquido não venha infiltrar e contaminar o lençol freático, então é toda uma estrutura que eu não vou detalhar muito agora para vocês que a ideia não é essa, é só para saber que os aterros sanitários são mais eficientes do que os lixões, aí é depositado lá o lixo, tem todo um trabalhinho feito, e se a gente ainda ajudar com o processo de reciclagem, separando lá o lixo, ainda fica melhor. Vamos lá, então a falta de saneamento básico que é outro, que envolve a questão do esgoto, o tratamento desses esgotos, a presença da água potável, onde é que a gente vai despejar esses esgotos, eu trouxe aí três dados, o primeiro dado fala assim, 35 bilhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, e metade da população não tem acesso aos serviços de coleta de esgoto. Então, o fato de não ter acesso à água tratada gera uma série de doenças, inclusive no nosso país muita gente ainda morre de diarreia por conta dessa água contaminada. O fato de não ter serviço de esgoto, como a gente até já viu em algumas imagens aí, a gente acaba despejando esses dejetos na área dos rios, e contamina também a população ribeirinha, às vezes contamina até o manancial hídrico que a gente abastece a própria cidade. É um problema, embora dizer assim, em cadeia. Eu faço uma coisinha aqui e ele vai aumentando à medida que o problema não vai sendo consertado, não vai sendo sanado, aí vai aumentando. 70% do Brasil recebe serviço de saneamento básico. Então, se 70% recebe serviço de saneamento básico, significa que 30% não recebe. Esses 30%, aí eles podem estar tomando água de poço ou até mesmo, infelizmente, bebendo água de qualquer origem lá. Alguns desses que não estão aí no saneamento ainda tem a questão dos poços tartesianos, mas é a maioria mesmo, gente, bebe água de aguada, de açude, não tem um tratamento, principalmente na região nordeste, com essa questão da seca, é muito comum a gente beber aquela água de cisterna que foi acumulada lá, que você faz um tratamento básico para poder beber, mas quem sabe que não é o suficiente, e no período da seca bebe qualquer água mesmo que acha, infelizmente. 38% de toda a água tratada é perdida por conta de ligações clandestinas ou avanzamentos, isso ainda é pior, porque poderia estar atendendo outra população e a gente infelizmente não está. E quando tem esses vazamentos, quando falta água, às vezes recebe parte dessa água, acaba infiltrando a água que está na superfície, e aí quando a água volta, a gente, tudo que aprendeu na aula de ciências, que não tem cheiro, que não tem gosto, que não tem sabor, a água passa a apresentar isso tudo, e a gente tem que ter um cuidado maior também com essa água aí. Bom, vamos dar continuidade aqui, a poluição atmosférica, como você já está percebendo aí, é aquela poluição do ar, na qual a introdução de qualquer substância que é nociva à saúde e ao meio ambiente, conhecida também como poluição do ar, refere-se à contaminação do ar por gases, que são os mais comuns que a gente observa, líquidos e partículas, inclusive em Feira de Santana, estava dando uma uma entrevista referente a isso, que foi derramado algum líquido aí e ficou um cheiro muito esquisito do ar incomodando as pessoas, que aí já passa a ser dois tipos de problema, a contaminação do solo e a contaminação do ar, com esse mau cheiro que ficou aí para o pessoal respirar, partículas sólidas em suspensão, que é essas poeiras aí, essas, quando perto de algumas indústrias quando a gente tem partículas maiores e material biológico até mesmo, digamos assim, em questão de energia, a gente percebe que a poluição do ar, às vezes, a gente pensa que é só as fumaças ou lá aquele material em suspensão que sai dos carros, aquela coisa toda, mas tem uma série de coisas que podem vir poluir o nosso ar e provocar uma série de doenças, uma série de transtornos mesmo para a gente, então, precisa ser evitado e parte desse negócio que fica no ar quando vem o processo de evaporação infelizmente já vai gerar um outro problema que eu falei que os problemas ambientais eles são cíclicos, você faz um aí já vai na continuidade da coisa gerando o outro, então, essas fumaças aí das indústrias, das queimadas, das práticas humanas, elas vão gerar uma série de gases, né, o óxido, no caso da chuva ácida o óxido de enxofre e o nitrogênio são assim, né, os principais e eles são provenientes de fábricas, escapamentos de veículos que entram na atmosfera que são carregados no processo de evaporação, formam as nuvens e depois vai chovendo nas cidades e o que é que ele causa, né, esses ácidos presentes no ar prejudicam as pessoas, prejudica o solo que se torna ácido, os gases, né, deterioram os edifícios, até as pinturas, as fachadas das casas também, elas se prejudicam, fica aquele negócio escurecido assim, os lagos são envenenados, matando as plantas e animais aquáticos, isso mesmo, e gases ácidos que danificam também as árvores, inclusive até nas plantações também danificam, né, as hortaliças elas ficam com as manchinhas meio amarelinhas, né, e que quando não é fungo na maioria das vezes a questão, né, da chuva ácida. Vamos lá, a ilha de calor, quando você, né, a gente vai observar aqui as temperaturas, né, as temperaturas no local mais suburbano, onde tem parques, elas ficam abaixo dos 30 graus, ó, elas ficam abaixo, tá vendo? Mas, quando a gente fala dos centros urbanos, na área do comércio, olha a temperatura como ela vai subindo, né, acima dos 31 graus, e no centro mesmo ela tá acima dos 33 graus, então a temperatura aumenta muito nas áreas urbanas, por isso que a gente chama de ilhas de calor, a gente fica quase que com o calor todo retido ali, preso naquele espaço. Mas o que será, né, que causa isso? Por que ocorre esse efeito? A gente percebe que no local onde tem as plantas tem um processo de evaporação maior, né, então a transpiração das plantas e a evaporação da água do solo, ela mantém aquilo ali refrigerado, lembra quando a gente vai na rua que acha uma árvore e chega daquele frescou, né, na questão da árvore, e também os espelhos da água deixam essas temperaturas bem menores. O que não ocorre na cidade, que eu tenho aqui todinha asfaltada, né, o solo, ele todinho asfaltado, o que é que acontece? A tendência é que esse asfalto ele venha a se aquecer e a temperatura ela fique maior. E como o processo de infiltração ele também é baixo, o processo de transpiração também não ocorre direito, e aí ele fica de 3 a 10 graus mais quente, ó, tá vendo aqui essa manchinha vermelha? Os centros urbanos tornam isso aqui muito mais quente e os prédios ainda evitam até a questão da circulação que ainda fica mais difícil, então o solo não infiltra, a temperatura fica ruim, né? Então, na nossa revisãozinha, o que é que a gente tem ali, né? Hoje nós falamos dos problemas urbanos e que esses problemas urbanos se intensificaram com o processo da atividade industrial que começou lá com a Revolução Industrial, como nós vimos, e que esse fato, né, veio de atrair pessoas para as cidades, as cidades, elas receberam mais gente do que o que estava, né, programado, né, ou comportado, ou que ela comportava, né, para receber, e aí só deu nisso, né? As mudanças drásticas também interferiram na natureza, que desencadearam uma série de problemas como poluição, desmatamento, redução da biodiversidade, mudanças climáticas, produção de lixo e esgoto, entre outros. É que aí tem a questão, ainda tem a questão, né, da violência, da falta de moradia, de uma série de coisas. Infelizmente, é a situação que nós temos nos grandes centros e que precisa de muitas políticas públicas para poder sanar pelo menos metade delas. Esse foi o assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado por terem ficado com a gente até agora e até a nossa próxima aula. Beijão para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto